A direção de corpo de trabalho Pra fazer se transformar em cobra, cobra É perigoso por causa do trabalho que tem ensino Mas não foi com intenção Eu não sabia, não sabia Que ela se via traio por causa que sentia só a mulher na frente E meus braços ficam tudo preto e desenjurado Judiamento de pele Que isso que você tá falando? Talvez Talvez Esse Song me desruga Flow da renas Sinto que eu não mereço isso isso To-to-to-to-to-to-to-to Necancurou Tchau, tchau. Tchau.